E a gente volta pra falar mais sobre o novo filme da Barbie, o Mistério da Sereia Mágica. Nossas repórteres estão em busca de mais informações. Esse é um filme cheio de aventuras e mistérios e todo mundo tá querendo saber o que vai acontecer no filme. A Lorena está ao vivo agora com a gente. Lorena, tudo bem? Já conseguiu descobrir algum mistério do novo filme da Barbie? Oi, Poliana, tudo bem? Como você falou no filme da Barbie, tem muitos mistérios, aventuras. Ah, e tem viagem e tem show. É um filme que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E uma dessas coisas é um crime. Crime? Nossa, Lorena, conta mais sobre isso. A história é bem complicada. Olha só, tudo começa quando a Barbie consegue um emprego de verão em um parque aquático. É um parque super gostoso com um monte de atrações. E a Barbie começa a perceber que o chefe dela é bem bravo, sabe? E de repente, coisas estranhas começam a acontecer. Essas coisas estranhas acontecem dentro do parque? Isso mesmo, Poliana. E não é só a Barbie que começa a desconfiar, não. O Ken trabalha nesse mesmo parque e também começa a desconfiar de coisas estranhas. Que legal! O Ken também tá junto? Desculpa, Poliana, não consegui ainda te ouvir. O Ken também tá junto, Lorena? Ah, sim. Ele trabalha com uma baleia muito boazinha. Uau! E será que a baleia ajuda ele, Lorena? Esse é um dos mistérios do filme, Poli. Ainda não consegui descobrir se alguém consegue se comunicar com ela. Verdade, né? A gente nem sabe se a baleia fala no filme. Mas, Lorena, voltando à rede criminal. Já sabe o que ela faz? A gente sabe que ela é uma rede internacional de contrabandistas. Tomara que sejam todos presos. Lorena, você tem essa informação? Se a quadrilha foi presa? Ah, Poli, ótima pergunta. Olha, essa quadrilha é bem perigosa. E, Lorena? Barbie, o que... E, Lorena? Você tá bem, viu? Gente, estamos com um problema. Sim. Bom, é uma pena que o nosso sinal caiu. Mas a gente vai saber tudo o que aconteceu nesse filmaço. Barbie, o mistério da serenha mágica estreia no SBT, dia 6 de setembro, na tela de sucessos. Compartilhe com seus amigos. E não perca que tem muitos mistérios e aventuras. E aí E aí Tchau.